Vou procurar ser mais breve que o Paulinho. Boa noite a todos, até internautas, guarda municipal, amigos presentes, Chico, Edson Ruiz. Primeiro, alguns informes. Informes, não, agradecimentos, na verdade. Eu quero agradecer aqui e parabenizar as forças policiais do nosso município, a guarda municipal, que vem desempenhando um ótimo trabalho no nosso município, e está aqui bem representada pelo nosso querido amigo Carlos Florentino. Quero também parabenizar e cumprimentar a PM e a Polícia Civil do nosso município. Por que eu digo isso? Porque, nos últimos tempos, Marcos Ferraz, nós estamos vendo algumas ações aqui na cidade, poucas ações, mas sendo resolvidas as ações. Tanto com apreensões de mercadorias, que foram furtadas e, às vezes, até roubadas no nosso município, mas com algumas prisões também nos últimos meses e nas últimas semanas. Então, eu quero deixar registrado aqui, porque é uma profissão tão difícil, tão difícil e tão perigosa, mas estão cumprindo o seu legado com afinco, com muita responsabilidade. Então, eu quero deixar registrado a minha fala para as três forças, PM, a Civil e a Guarda Municipal. Passo para o segundo tema. O Paulinho já disse aqui, mas eu quero também deixar registrado. Estive no sábado à noite, e é um orgulho, nós temos aqui o primeiro governador, as pessoas que conhecem a história do Rotary, sabendo o trabalho que ele faz, a Casa da Amizade também, através das primeiras damas. Então, faz um ótimo trabalho. Às vezes, auxiliando até na própria execução de algo que era de responsabilidade da própria prefeitura. Mas eles, com muito louvor, têm desempenhado um ótimo trabalho no nosso município. Então, eu não poderia deixar de prestigiar o Eduardo Arienzo e sua esposa Maria Elisa, pelo trabalho que terão à frente, em um ano, à frente desse belíssimo trabalho. Estiveram em nossa cidade 41 cidades. Acho que isso é importante frisar, 41 cidades, onde serão monitoradas e serão representadas pelo nosso governador, agora, daqui da cidade de Vinhedo, coisa histórica no nosso município. Então, os holofotes estão voltados do Rotary, que é mundial, aqui para a cidade de Vinhedo. Acho que isso é muito importante para o nosso município, e até mesmo em divulgação, para mostrarmos aquilo que nós temos de melhor do nosso município. Então, quero deixar registrado também. Foi falar do Paulo Palmeira aqui, mas só quero complementar a fala do Paulinho Palmeira, dizendo da Universidade Pública Virtual, a Univesp, que terão quatro cursos. Serão quatro cursos no nosso município, a princípio, quatro cursos, mas com possibilidade já de ampliar esses cursos no nosso município, são 200 vagas. Serão 50 vagas para cada especialidade. Então, teremos aqui engenharia de produção, licenciatura, matemática e pedagogia. Acho isso importante, principalmente para os jovens do nosso município, que terão a oportunidade de cursar uma universidade pública, de alto nível, que é a Univesp, e se preparar para o mercado de trabalho difícil que nós estamos tendo aí. Às vezes, nós temos algumas vagas no nosso município, no discípio industrial, mas não temos uma mão de obra qualificada para isso. Então, acho que isso é muito importante. Nós temos mais universidades públicas no nosso município, ou mais especialidades de matérias que possa estar usando também no nosso discípio industrial, que é carente de mão de obra qualificada. Estivemos... Ah, só complementando também a fala do Paulinho Palmeira, ficará na Avenida Independência, no prédio anexo do CEI Pica-Pau, e será no período noturno, então. Mais informações estarão no site da Prefeitura e da própria Câmara Municipal. Estive em alguma... Passarei bem rápido, Sônia. Estive no SIC, na Festa Julina, na verdade, que é esse período aqui, em junho e julho, as escolas, as creches fazem bastante as festas juninas e julinas. Então, para você passar em todas, fica muito difícil, que são várias, mas procurei passar em algumas. Então, quero parabenizar aqui a organização, estava lindo o evento no SIC. Quero parabenizar também, não tenho foto aqui, mas a SAVE, a Festa Julina da SAVE, onde ajuda, acaba arrecadando verbas para a própria entidade do SAVE. Estive também na Sanebave, que fez uma Festa Julina para as pessoas que trabalham lá, para os funcionários da Sanebave. Mais do que justo, trabalhar arduamente, entrando nas valetas do nosso município, mexendo com água, esgoto. Então, nada mais do que justo de homenageá-los e fazer esse evento, que estava também muito bacana, tive a oportunidade de passar. Parabenizar a equipe do Mossoró pelo bicampeonato, que nós tivemos no domingo, um jogo difícil contra o New United, que também tem vários amigos ali. Acho que o mais importante, famílias indo para o estádio. Aquilo que nós vemos em alguns estádios, no profissional, Marquinho, é o contraposto, tudo aqui acontece no nosso município. Nosso município também aguarda, estava lá presente, fazendo um trabalho com o Canil. E é fundamental que, cada vez mais, nessa foto aqui, quantas crianças estavam ali prestigiando, vendo o seu pai, vendo o seu, às vezes, até tio, e, em alguns casos, até avô, jogando futebol no campo da nossa cidade. Então, quero parabenizar o Mossoró e o United, Carburundo, que consagrou campeão também, em cima da Canudos na série prata. Estivemos, na semana passada, vários vereadores na realização de uma revista chamada Citibook, nosso município. Antes, não tem foto, não é? Não, pode deixar. Citibook, vamos lá. Estivemos no hotel. Por que eu acho que isso é importante para o nosso município, essa revista Citibook? Essa revista, ela mostra para a sociedade, mostra para os empresários, acho que isso é mais importante, aquilo que nós temos de melhor para a cidade. Nós temos um polo industrial muito bom, e, através dessas publicações, através dessa revista, vai para o mundo inteiro. Uma vez que essa revista, Marcos Ferraz, ela é realizada em bilingue, português e inglês. Então, mostrando, conversando com alguns empresários que estavam ali à mesa, eu perguntei por que vir para Vinhedo, por que Vinhedo, por que escolha da cidade de Vinhedo para instalar a sua planta aqui no nosso município? E deixaram bem claro, pela localização. Não só pela localização, nós estamos aqui, 70 quilômetros de São Paulo, a 15 quilômetros, até menos, do aeroporto de Campinas. Estamos, vira copos, nós temos aqui Bandeirantes, Ayanguera, Dão Pedro. Então, é um ponto estratégico mesmo. Então, foi algo gratificante participar desse evento, onde essa revista acaba levando o que nós temos de melhor do nosso município para fora do país. Então, acho que isso é muito importante. E índices elevados que nós temos aqui. Já foi falado aqui em educação, foi falado em tecnologia, que nós temos um polo industrial importante também. Foi falado principalmente na longevidade. Acho que isso é importante, envelhecer com qualidade de vida. Acho que isso é muito importante. Então, quero parabenizar os organizadores dessa revista. Passamos agora, então, para o outro lá do programa Morando Legal. Acho que isso é fundamental para o nosso município. Já foi pensado, desde a época do Rocha, o Jaime também já foi secretário da Habitação. E eles pensavam já, dando o terreno, a possibilidade de legalização disso. Então, esse programa Morando Legal veio a coroar todas as pessoas que, desde lá de trás, Tião também, que passou por essa casa e é falecido, mas também brigou Rocha, que brigou tanto por moradia popular no nosso município e hoje tem a possibilidade, então, de entregar o Habitse em uma planta aprovada. Acho que isso é importante. As pessoas passam por dificuldade. Nós temos aqui algumas pessoas que casam, que os filhos casam, acabam fazendo dois ou três comas no fundo e teve a oportunidade de legalizar, podendo fazer agora qualquer outras coisas com o seu imóvel, podendo vender, podendo trocar, fazendo outras coisas mais. Vou para o último tema, que a gente tem dois, três minutinhos. Mas, antes, eu quero agradecer ao Beto, ao Beto que está aqui presente, fica aqui no fundo, ao Conrado, ao Tito, a Paula, a Dani, a Patrícia, a Soninha, que fica lá em cima, o Eric, a Marcinha e o Gleison. Porque, há duas semanas, eu tive momentos agradáveis aqui na casa, de ir até o acervo, ver algumas fotos, e eles me ajudaram muito. Ajudaram para um evento que nós fizemos aqui na casa na quinta-feira passada, reunindo 20 presidentes, que 18 compareceram. Por que eu acho importante esse registro? Pode ir colocando enquanto eu vou falando, Soninha, por gentileza. Por que eu acho importante esse registro? Porque todos que passaram deixaram algo importante para o nosso município. Eu acho que a mãe do Juliano fez uma homenagem muito bacana mesmo para esses vereadores, que cada um, de acordo com a sua época, cada um, de acordo com as suas dificuldades, eu acho que deixaram algo importante. Por que que... É uma sincera homenagem para todos os presidentes que passaram na casa. Por que eu digo tem? Pela fundamental importância no desenvolvimento da cidade. Se hoje nós temos índices elevados, é porque passaram presidentes, passaram vereadores preocupados com a cidade de Vinhedo. E nós não podemos esquecer do nosso passado. Eu acho que isso é muito importante. É você resgatar essa história. Eu chamo esse encontro, chamei esse encontro e falei no dia, de encontro de gerações. Porque várias pessoas passaram por ali, conversaram comigo, e eu pude conhecer um pouquinho da história, não só política da nossa cidade, mas também econômica, a época em que cada um viveu. Então, acho que isso foi de muita valia mesmo, para a casa como um todo. Não, eles não estavam ali como o Nil Ramos vereador. Não, é pela instituição. Eu acho que a instituição é muito mais forte e sobrepõe ao vereador. Acho que isso é mais importante. E nós temos que ter essa noção, essa consciência de que os vereadores e os presidentes têm fundamental importância aqui no nosso município. Permitindo caminhar para sempre, caminhar no sentido do progresso, da qualidade de vida. Como já disse aqui anteriormente, alcançando índices elevados em vários setores, tecnologia, educação, segurança, longevidade, acho que isso é mais importante. Sabemos as dificuldades que a cidade vive. que existiram também naquela época e que existirão ainda. Existirão problemas, às vezes, insanáveis para o nosso município. Mas acho que o mais importante é ter a certeza de cada um deles, dentro de suas possibilidades, da época, fez o melhor para a cidade de Vinhedo e para a população. Então, eu fiquei muito honrado mesmo, honrado mesmo de ter participado desse momento histórico para mim. Histórico porque, como passou a Iuca, com sete mandatos, Mariberto Remédio, a esposa da Ana Genesini, que foi presidente nessa casa, e cada um contando uma história, cada um fazendo com que a sua história voltasse ao tempo. E algumas pessoas se emocionaram, se emocionaram porque eles não vivem mais nesse meio, não vivem mais nesse meio. E aqui, não vivendo mais nesse meio, eu quero fazer uma homenagem também para as pessoas que já partiram. Mas por isso que eu digo que a importância é que você tiver que fazer alguma homenagem, que faça em vida. As pessoas que têm mãe, que possam estar honrando seu pai, sua mãe na vida. Porque depois que partem, aí as coisas começam a complicar. E não só a mãe, pai, mas os amigos que estão próximos, que possam tratar com carinho, com amor, com respeito. Eu acho que isso é o mais importante. Então, fazemos o bem para essas pessoas que estão próximas a nós, porque depois que partiu, só vai ficar saudade. Saudade dessas que ficaram aqui para a história, que foi o doutor Abrão Aum, que não está entre nós, Odilon Leite Ferraz, Serafim Pifer, Gil Celidônio Gomes dos Reis, Walter Mazali, Anésio Brunelli, Heitor Galdense, Edenor João Tasca, que o filho dele também foi vereador aqui. Filho, né, Ayrson Ruiz? Que é o Alexandre Tasca, Mário Amato e João DeMarc, o nosso querido Lalo. Então, eu acho que foi muito importante a realização desse evento. Como eu disse, não foi a realização de um vereador, e sim de toda a instituição que nós representamos. Então, eu quero deixar registrado aqui, presidente, que exercício, que foi um momento histórico e, como eu disse, encontro de gerações. Que esse exemplo possa expandir, possa alcançar outras câmaras municipais e outros vereadores também. Porque, às vezes, nós ficamos tão agarrados com esse cargo, às vezes com o presidente, às vezes com o vereador, mas nós temos uma vida fora isso. Às vezes, as pessoas têm algo, não a vida pública, mas a vida privada. E, querendo ou não, se confundem quando nós estamos numa posição como essa. Então, eu quero agradecer a cada um dos vereadores que puderam, e presidentes que puderam que passar, passar, vir na sessão. E tem um ditado que um amigo fala o seguinte, que não vamos lamentar pelos ausentes e vamos, sim, festejar o presente. Então, que tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.